Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui na World View e vim trazer uma novidade pra vocês. Quando o canal do YouTube atingir 30 mil inscritos, a gente vai fazer um sorteio desse King Light RGB de diversas cores, pra vocês estarem produzindo o conteúdo de vocês. E gente, pra participar do sorteio é muito simples. Basta seguir a gente nas redes sociais, ser inscrito no canal do YouTube e se você já é, pra aumentar suas chances de ganhar, comenta, compartilha e indica um amigo. Fiquem de olho também lá no Instagram, já dá o follow-up porque o resultado do sorteio saiu lá. Então, boa sorte!